Após a separação da dupla Simone e Simaria, o fim da dupla, o término da dupla das coleguinhas Também conhecida como as coleguinhas A Simone teve um engajamento tremendo nas redes sociais Ganhou mais de 200 mil seguidores, galera E pelo contrário, a Simaria perdeu mais de 80 mil seguidores Segundo o Social Blade O Social Blade é um site que dá as métricas dos seguidores Das redes sociais, dos artistas, dos influencers, dos youtubers Do mundo das redes sociais E segundo as métricas do Social Blade A Simone ganhou bastante seguidores Mais de 200 mil seguidores Depois de toda essa confusão E agora, após a separação, mesmo o anúncio oficial da separação A Simone alavancou no sentido de seguidores nas redes sociais E pelo contrário, a Simaria está perdendo seguidores Perdeu mais de 80 mil seguidores Depois dessas confusões E após o comunicado oficial da separação Do término da dupla Despencou os seguidores da Simaria O que será que está acontecendo? Bom, uma coisa é notória Uma coisa é quase É certeza de que Isso explica o seguinte Isso significa que A maioria dos seguidores da dupla Nesse momento Preferiu ficar com a Simone Apoia a Simone Porque Teoricamente era para ficar com as duas Era para continuar os seguidores As duas crescerem de forma proporcional Mas só que aí está sendo o contrário A gente está vendo aí Segundo esse site aí Do Social Blade Essa métrica aí Que foi dada Que foi lançada aí É... Dá para ver E isso explica que A maioria dos fãs Realmente estão com a Simone, cara O negócio é doido, hein? Mas o que vocês acham Dessa parada toda aí, galera? Será que realmente A maioria dos fãs da dupla Da Simone e Simaria É... São fãs da dupla Por que da Simone? Será que é isso? Pelo menos Essa é a impressão Que passa para a gente, né? Com esse resultado aí, né? O que vocês acham? Será que a maioria das pessoas Que seguem a dupla Que gostam da dupla Gostam da dupla Por que da Simone? Ou por que da Simaria? O que vocês acham Desse resultado Que saiu aí Dessa notícia Que saiu aí Deixa aqui abaixo A opinião de vocês Se inscreve no canal Se é novo por aqui Você não paga um centavo por isso E ajuda a gente A bater a meta aí Dos 10 mil inscritos Deixe sua opinião aqui abaixo Ative o sininho Das notificações Também é muito importante Porque toda vez Que eu postar um vídeo novo O YouTube envia direto Para vocês, beleza? Qualquer novidade A gente vai estar sempre Atualizando vocês Aqui em primeira mão Até o próximo vídeo É nóis Fui!